O clima já é de despedida. Vai estudar em Harvard, gente, olha que chique. Tá saudade. Então, por aqui vai ficar só saudade e muito orgulho. Tauane é só ansiedade. Tá chegando a hora de realizar o sonho de estudar fora do Brasil. Ansiosa e nervosa também, né? Um pouquinho de medo. Porque eu vou sozinha, sem meus pais. E acho que esse é o maior medo. A Record TV mostrou o caso da farmacêutica goiana. Aos 22 anos, ela foi selecionada para uma especialização na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. Uma das melhores do mundo. Entre a inscrição para o programa de pós-graduação e a seleção, a Tauane teve que esperar mais ou menos uma semana. O próximo passo foi juntar o dinheiro para pagar o curso. Cerca de 30 mil reais. O que ela conseguiu em poucas horas de vaquinha virtual. O mais difícil foi conseguir o visto para entrar nos Estados Unidos. Por causa da pandemia, as fronteiras americanas estão fechadas há mais de um ano para passageiros vindos do Brasil. Existem algumas exceções, como para estudantes. Mesmo assim, a documentação exigida é bastante complexa. Não tinha ideia de por onde começar, não tinha ideia de como iniciar, né? E aí uma assessoria, lá de Vitória, começou a entrar em contato comigo. Falou, Tauane, a gente vai te ajudar a tirar o visto e a gente não vai te cobrar, vai só pela ajuda mesmo. Tauane, você precisa de tais documentos. E aí eu corri atrás dos documentos. Aí foi mais ou menos um mês para eu conseguir tudo, né? Porque diploma demora muito, mesmo com pedido de urgência. Eu precisei de algumas cartas de recomendações da faculdade de excelência acadêmica. Até do governador, ele me deu o Ronaldo Caiado. E depois de mais ou menos um mês eu consegui tirar o visto. No fim, deu tudo certo e no sábado, a Goiânia embarca para os Estados Unidos para ficar estudando durante um ano. Acho que arrumar a mala vai ser o mais difícil da história inteira. Mais do que o visto? Mais do que o visto. Mais do que o visto.